Todo mundo aqui vai dançar, aquele que não dançar vai engolir chumbo Ai, estourou papai, isso é chicano do que zé E o maluco e vilão, bora partir seu 10 Tamo junto Aqui no sertão, o galo tá de matar Só não mostra o seu shotinho, por isso eu vou te contar O Matutu tá lá no sítio e mandou te convidar Quando o bonde mandar, tu não vai parar de sentar Senta piranha na regaça, hoje quem patrocina é o bonde do cangaz Pode chamar as amigas que o chicão já deu papo E vai ficar louco, olha pros caras aqui lá do alto Senta, senta, sentadão, bota a mão no joelho pro cangaz do sertão Já que tu já tá na vibe, não perde a coordenação E vem jogando tudo no colinho do patrão Senta, senta, sentadão, bota a mão no joelho pro cangaz do sertão Já que tu já tá na vibe, não perde a coordenação E vem jogando tudo no colinho do patrão Todo mundo que faz dançar, aquele que não dançar, vai engolecer um bó Vai até estourou Chega pra cá meu patrão, maluco vilão, daquele jeito Pega a visão, parejinha ousada, viu, pra tocar estronda Tamo junto E no sertão, o calor tá de matar Só não marca o seu shotinho, por isso eu vou te contar O Matutu tá lá no sítio, mandou te avisar Quando o bonde manda, tu não vai parar de sentar E senta, piranha na regaça Hoje quem patrocina é o bunge do cangaço E chama as amigo Lampião, já deu o papo Vai ficar loucão, eu quero ver se você aguenta Então senta Ó, senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pros cangaços do sertão E já que a vibe tá gostosa, não perde a coordenação Vem jogando tudo E aí, Chicão, olha lá pra sentar Senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pros cangaços do sertão E já que a vibe tá gostosa, não perde a coordenação Vem jogando tudo no colinho do patrão Todo mundo que vai dançar Aquele que não dançar, vai engolir chumbo Canteiro, toca o negócio aí Bora, 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 bora Tamo junto, maluco vilão Daquele jeito Bora, Chicão, do piseiro Estoura, comparsa Estourou Chama na bota Chama na bota Chama na bota Chama na bota Chama na bota